Hey, hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Ferreira, Edu somente para os inscritos. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre os livros que eu lerei agora no mês de setembro. Eu separei aqui quatro livros para a gente falar sobre. Na verdade, um deles eu já estou acabando, mas a minha ideia é já acabar agora no comecinho de setembro. Então separei aqui, que é Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Comentei com vocês, que eu ia ler no mês passado. Estou já, finalmente, quase acabando e eu não consegui acabar porque minha vida está uma loucura, uma completa loucura. Coisas aconteceram e não vou compartilhar isso com vocês nesse vídeo nem nada, mas enfim, acabei me atrasando e não consegui ler. Então eu separei aqui, além daquele livro ali, separei outros três aqui para a gente falar sobre que serão lidos agora no mês de setembro. Então vamos lá, eu vou ler esse livro aqui pequenininho que fala sobre reeducação alimentar. Ele tem algumas receitas aqui no meio e eu já estou pensando, já faz um tempo já, em mudar a minha dieta, mudar algumas coisas na minha rotina para comer melhor e comer mais saudável. Então esse livrinho aqui, eu espero muito que ele me ajude, muito, muito, muito e eu volto para falar com vocês sobre isso. E o legal é que eu vou misturar receita com livro aqui no canal. Já tem alguns vídeos de receita, vocês já devem ter visto aí pelo canal. E eu quero falar com vocês sobre comida e livros. E eu quero avançar nesse assunto, tá? Não vai ficar só nesse livro não. Se for legal, bacana, provavelmente eu vou avançar alguns temas sobre esse assunto em alguns livros aí que eu estou pretendendo comprar para os próximos meses. O abandono da Meg Cabot. Mas vocês vão falar, Luiz, você prometeu para a gente que você não ia mais ler ficção. Gente, eu não falei isso, eu desminto. Eu falei que eu ia ler mais livros de alta ajuda, mas eu gosto também de livros de ficção. E que de vez em quando, se me desse vontade, porque eu sou uma pessoa livre, eu leio o que eu quiser, a hora que eu quero, o momento que eu quiser. O único compromisso que eu tenho aqui com vocês é aqui no canal. Mas brincadeiras à parte. O meu marido pegou esse livro, Abandono, né? Ali que estava na minha prateleira. Essa moto passando para ajudar quem não barulha. E ele falou assim, vamos fazer uma leitura coletiva? Eu falei, vamos. E começamos a ler o livro. Fala de uma menina que recém voltou da morte. Ela passou por uma experiência de morte. E ela voltou. E no dia do velório do avô dela, ela conheceu um cara muito misterioso. Muito, muito misterioso. Que ele trazia as pessoas para a vida. Ela perguntou se o cara podia trazer o avô dela, né? Obviamente ela era uma criança, né? E ela falou, o cara, traz o meu avô de volta. Ele falou, não posso trazer o seu avô, mas posso trazer, por exemplo, essa pombinha aqui. Fez um carinho nela, ela acordou e saiu voando. Enfim, é uma história de morte aí, né? De morte, de vida após morte, né? Não é bem vida após morte. Ela ressuscitou. Uma história de ressurreição. O interessante é romance, é Meg Cable, né, gente? Um livro engraçadíssimo. Misturado ali com um terror, um mistério, uma aventura. E eu estou gostando pra caramba. Isso está resgatando aquele meu sentimento de paixão por livros de ficção. Não que esse sentimento tenha morrido, né? Em algum momento morreu. Mas dá aquela... É igual uma chama quando vai se apagando, vai. Eu estava mais ligado com livros de alta ajuda. Por quê? Eu até posso fazer... Eu até fiz um vídeo sobre isso separado. Por quê? Eu sinto que livros de ficção me ajudam a ter uma mensagem e a sair com essa mensagem positiva, a fazer alguma coisa na vida, alguma coisa útil pra vida. Não que um livro de ficção não ajude. Mas assim, eu terminei de ler legal, bacana, a história foi bacana. Tive um aprendizado, sim. Mas o livro de alta ajuda, ele sempre me ajuda, né? É meio redundante. Mas ele sempre me ajuda em algum aspecto na minha vida. Pra qualquer coisa, sei lá, pra dar um norte, um sentido, alguma coisa e tal, ele me ajuda em algum sentido. Então eu parei de ler livros de ficção, porque eu estava se sentindo meio boring lendo alguns livros. Mas esse, por exemplo, o Abandono da Maggie Cabot me reacendeu essa chama, essa vontade de ler, de saber o próximo capítulo, o que acontece. Porque justamente termina um capítulo assim, pá! O que vai acontecer no próximo capítulo. Você já quer ler. Então isso reacendeu essa chama e a gente está lendo em conjunto. Então provavelmente volto aqui no final do mês pra falar com vocês sobre esse livro da Maggie Cabot. Por fim, gente, sem enrolação, eu vou ler o livro do Elon Musk. Quem é Elon Musk? É Elon, na verdade. Eles falam Elon Musk lá nos Estados Unidos. Ele é um cara, assim, famoso, é. Ele é o novo Steve Jobs, pra vocês terem uma noção. Ele é o novo Bill Gates também, as pessoas falam, dão esse exemplo. Ele é como se fosse o Tony Stark aí, dos Vingadores. Se você não conhece nenhum desses exemplos que eu mencionei. Eu ganhei esse livro aqui de uma colega de trabalho, que a gente estava passando na livraria. Ela, eu ia comprar, estava 45 reais. Na verdade, estava 35 no site. E eu acabei que ela me deu de presente, porque eu falei que estava muito caro. Ela foi o super fofo e me deu de presente. É uma atuação de novo, trabalhando o nosso vídeo, né? Enfim, quando eu comecei a pesquisar sobre ele, sobre as tecnologias, ele é um dos caras que mais entende de tecnologia no momento. Das indústrias de tecnologia, assim, ele está revolucionando o mundo. Ele é o cara do momento, entendeu? Você tem que se espelhar nesse cara, nesse momento da vida, em que as coisas estão acontecendo, nessa velocidade muito grande. Certamente está inspirando aí as mentes mais brilhantes do século XXI. Eu já tinha lido o primeiro capítulo antes de comprar o livro, antes de estar na dúvida se eu ia comprar ou não o livro. E provavelmente eu volto no final do mês para falar sobre esse livro aqui, tá bom? Então, gente, são essas as minhas quatro leituras para o mês de setembro. Na verdade, são três, eu estou roubando aí, pegando o livro lá do mês passado, porque eu já estou indo nos finalmentes. Mas é isso, se você estiver disposto a ler comigo, compre algum desses livros nos links que estão aqui embaixo. Já fiz um vídeo falando que eu estou em parceria com a Amazon. Então, todo livro que você compra aqui embaixo, você ajuda esse canal a crescer. Eu ganho uma pequena porcentagem em cima disso, mas não é uma pequenininha porcentagem, mas já ajuda em alguma coisa aí no canal. Então, a partir de agora, vocês vão ver vários links aqui, e eu recomendo que vocês comprem aqui comigo no canal, tá bom? É isso, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!